Hoje eu quero conversar, expor aqui para vocês justamente algo que envolve processos, estratégia, planejamento, plano de negócio, tudo aquilo que você precisa desenvolver para organizar os argumentos. E a gente bem sabe que hoje um argumento precisa ser forte para sobreviver. E todo argumento é criado justamente para proteger uma ideia. E é aqui que a gente começa, no início de tudo, toda ideia é uma brilhante ideia. Toda ideia é uma lampadazinha brilhando em cima da cabeça de um personagem. Toda ideia é um grande eureka gritado por um cientista. Toda ideia, no início, ela é brilhante, ela é bela, é a minha ideia e ela é desenvolvida. Dá um apego emocional, eu tive uma grande ideia. Esse processo de gerar ideias, muitas pessoas chamam de brainstorm, que é justamente, uma tradução literal, seria chuva de ideias. É aquele momento onde a ideia toma forma, a ideia é discutida, a ideia é compartilhada, e esse processo inteiro cria a ideia. Obviamente, o processo de criar a ideia não é tão mágico quanto parece ser. Ele sofre uma grande influência, que é a influência da vida real. A pressão do dia a dia, a pressão real que se tem sobre toda a ideia. Se você tem uma ideia e você demora para colocá-la em prática, outra pessoa pode ter a mesma ideia e você perdeu a sua chance. Se você estava no processo de desenvolvimento da ideia e pessoas dependem desse processo, você pode atrasar todo um fluxo. Se você tem um plano de negócio a ser desenvolvido, você pode atrasar. Naquilo que envolve ideia, envolve pressão. A vida real traz pressão sobre as ideias para que elas sejam desenvolvidas e esses argumentos sejam rapidamente fortalecidos. Nesse momento que toda a mágica acaba. A chuva de ideias termina aí e você fala assim, nesse momento eu preciso parar, partir com essa ideia e vamos com tudo. Você fala assim, não, vou planejar essa ideia, vou desenvolver essa ideia. O que acontece aqui, nesse ponto, é que a pressa e a pressão pode fazer que uma ideia que ia ser brilhante, ia ser uma entrega maravilhosa, com toda a pressão, pode fazer com que você tenha uma entrega defasada dessa ideia. Que você a desenvolva, mas falte alguma coisa. É claro que até esse ponto, muitos de nós vamos facilmente concordar. Mas se a gente fizesse uma reunião de pessoas que desenvolvem ideias, uma reunião de planejadores anônimos, provavelmente a gente ia descobrir novos vícios que, com certeza, muitos de nós não vamos assumir que, muitas ou muitíssimas vezes, fazemos. Se a gente fosse brincar de uma reunião, o primeiro vício que ia aparecer para quem desenvolve ideias é justamente esse. Eu desenvolvo ideias que o meu chefe gosta e o meu vício é procurar referência e dados para todas as ideias dele. Quem desenvolve ideias, vira e mexe, vai cair nesse grande risco. De você ser obrigado a referenciar ideias que já foram pré-concebidas. Aqui, o vício vai revelar um grande problema, que é o seguinte. Eu disse que muita gente não vai assumir, porque quem desenvolve ideias sempre baseia-se nesse conceito. Desenvolver ideia é ver todo um processo, planejar é você conseguir fazer com que esse processo tenha um envolvimento de conteúdo e inteligência. Então, quem desenvolve processos, planos de negócio, estratégia de marketing, sempre se vangloria de estar adicionando conteúdo e inteligência em um processo. Só que, nasce o seguinte, todo mundo que faz isso, ele vai precisar utilizar-se da própria mente, da mente humana. E a gente bem sabe que a mente humana, para desenvolver ideias, ela vai recorrer à busca da própria memória dela e das coisas que já tem nela gravada para construir novas informações. Ou seja, a mente humana, ela vai correr três grandes riscos. Eu, nesse livro, A Lógica do Cisnei Negro, é um livro maravilhoso, do Nassim Taleb, e toda a explicação sobre o improvável, ele usa três erros que a mente geralmente comete ao estruturar alguma coisa. O primeiro erro é a ilusão do entendimento. Quando você acha que você tem todo o conhecimento sobre algo, toda a complexidade de algo, você... Não. Eu vejo de uma forma muito fácil essas coisas. Eu vejo tudo muito claro, que é o segundo erro, a distorção retrospectiva. Quando você olha para as coisas que aconteceram e fala assim, ó, era óbvio que as coisas aconteceriam dessa forma. Um exemplo, acho que muito simples, seria se você vivesse hoje na Segunda Guerra Mundial, na época da Segunda Guerra Mundial, perdão, você ia olhar os fatos e não ia entender muito bem o que estava acontecendo. Ia, logicamente, se surpreender com uma guerra a nível global. Hoje, se você olhar os livros de história e toda a compilação de dados, você vai falar, olha, era iminente ter uma guerra a nível mundial. Ou seja, o grande erro é a gente achar que as coisas que ficaram para trás, elas são óbvias. Isso vai trazer o terceiro erro, que é a supervalorização de alguma coisa. Quando você é perito em alguma coisa, especialista em alguma coisa, você corre o sério risco de fazer sua mente cair nisso. É quando você se acha tão especialista a ponto de simplesmente deixar à parte tudo aquilo que você não sabe. Você acha que já sabe tanto, que não há mais nada que você não sabe. E o que você não sabe pode ser justamente a armadilha que você está prestes a cair. Qual é o ponto, então? O ponto se chama especificidade de domínio. É justamente quando a sua especialidade, quando o conhecimento adquirido, começa a travar a sua mente. Isso vai trazer o seguinte. Se isso acontecer com você, ingenuamente, ingenuamente, você vai tomar uma receita. Uma receita para resolver as coisas de uma forma que você já tem na mão. Receitinha, receitinha de bolo, aquela coisa passo a passo. Você vai recorrer ingenuamente a isso. Como? Através de uma coisa chamada de empirismo ingênuo. Ou seja, quando você quer muito algo, a sua tendência natural é buscar dados, impressões, tendências, instâncias que justifiquem isso. Quando você previamente acredita em alguma coisa, a sua tendência natural é procurar outras coisas para justificar isso. Que você já previamente queria defender. Vamos, então, cair no planejadores anônimos de novo. Justamente, se a pessoa conseguiu chegar até aqui no tratamento dela, ela vai cair em uma segunda coisa. Ela vai começar a afirmar para você que esses dados, essas instâncias que ela usou, tudo isso, ela já usou uma vez. E deram certo. E o chefe gostou. Por que daria um errado agora? Por que não fazer de novo agora? É tão simples resolver assim? Já fiz assim uma vez. Cada certeza dessa, cada afirmação dessa, te expõe a um perigo. Se a gente for fazer uma analogia, você se tornou um grande, suculento peru. Se a gente for analisar um pouco a vida de um peru, você vai perceber o seguinte. Ele tem comida, fácil, chega para ele. Ele tem descanso. E ele tem passeios agendados. Ele passeia de um lado para o outro na fazenda. Recebe comida, sempre tem alguém vigiando, cuidando. Ele simplesmente ficou marombado. Ele está forte, maravilhoso. Mil dias perfeitos. Se esse peru for analisar a vida dele, só tende a melhorar. Mil dias maravilhosos. Só que acontece o seguinte. Em determinado dia vai chegar o Natal. Mal sabe ele que no dia do Natal, ele vai ser morto e oferecido no Carrefour a preços promocionais. Perfeitos, maravilhosos. O que isso quer dizer? Quer dizer que, de verdade, mil dias podem provar que você está certo. Mas só um dia pode provar que você estava errado. Mil dias, baseado em tudo aquilo que a gente estava falando, podem provar que sim, esse caminho vai dar certo. Mas algo que você ignorou, algo que você não sabia e desprezou, pode revelar um grande erro em tudo que você está criando. Bom, isso acontecendo faz com que você esqueça e seja pego de surpresa. Capitou? Significa que você está exposto. E é justamente para falar disso que é a ideia do Destroy Storm, que é um escape para isso. O Destroy Storm é uma brincadeira, baseando no brainstorm, a brincadeira de chuva de ideias aqui, seria uma chuva de destruição sobre a sua ideia. Baseado em um simples ponto. Bons argumentos, eles vão resistir a um olhar duro. A proposta aqui é que, ao desenvolver ideias, mesmo com pressa e mesmo com toda a pressão, a gente tenha em mente o seguinte. Que se eu confiar a esse projeto, esse plano de negócio, essa estratégia, esse planejamento que eu criei, tudo que eu pensei ao olhar de uma outra pessoa ou de uma outra equipe, vai ser muito mais fácil para eles, que não estão com os olhos viciados, que não estão com amor pela criação, encontrarem erros e falhas que, previamente, eu não consegui detectar. Sun Tzu, naquele famoso livro dele, A Arte da Guerra, diz que, se você for atacar uma cidade murada, você tem que, primeiro, percorrer procurando rachaduras, buracos ou um portão de madeira, que são as partes mais fáceis de você forçar a sua entrada. Tudo que ele queria dizer ali era o seguinte. Encontrando ponto fraco, você consegue forçar a entrada. Se você desenvolve ideias, se você desenvolve planos, se você desenvolve estratégia, você tem que ficar atento no seguinte. Para escapar da pressão do dia a dia, você tem que confiar os seus argumentos para um olhar rígido de uma outra pessoa. Fazendo isso, você vai estar questionando os seus próprios caminhos, seus próprios métodos e as receitas que, ingenuamente, você tomou para realizar as coisas. Encontrando que vai estar fraco, você vai refazer os seus movimentos, vai fazer os seus ajustes e vai ter uma entrega, um plano, uma estratégia muito mais bem fortificada para aquilo que você queria, para proteger aquela ideia do início, que você queria criar toda a argumentação para proteger. Esse é o princípio de Destroying Storm, que é justamente basear todo o projeto a um olhar rigoroso, que sem dó nenhuma consiga detectar os pontos que você pode ter simplesmente ignorado. A apresentação está lá no Tumblr, que eu tenho o Planning Hunter, e aí você pode encontrar ela, vai estar mais completa, e aí a gente pode conversar mais sobre isso depois. Obrigado. Alguém tem alguma consideração, alguma pergunta, alguma curiosidade a fazer? Obrigado. Obrigado.